E é isso, última hora online no Ritmo com você, direto do aniversário do Romário, 58 anos, né? Estou aqui com a querida DJ, amiga de profissão aí, Poli Dourado, para falar um pouquinho, e aí? Aniversário do nosso querido Bachola, né? Com certeza, né? É uma honra a gente estar aqui participando desse momento. Quantos não queriam estar aqui, estar aqui, né? E assim, está sendo maravilhoso desde ontem, e é isso, bora curtir mais um dia, né? É, fim de semana do Bachola, vamos embora. É, 48 horas de festa, hein? É muito mais, né? Muito mais que isso, muito mais que isso, o aniversário é só segunda-feira, até lá vai rolar muita coisa. É porque 48 horas é cada dia com 800 convidados, né? Imagina, a galera está curtindo. É muita gente, né? Muita coisa boa mesmo, rolando, muitos shows, é isso, vamos curtir o que ele merece, né? E Poli, fala um pouquinho aí da tua carreira, do lado aí de trabalho, o pessoal conhecer um pouquinho. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a DJ Poli Dourado, como ele falou, né? Tenho pouco tempo de estrada aí, pouco menos aí de dois anos, mas já tenho, né? Já estou, já estou, graças a Deus, alçando os bons voos aqui no Rio de Janeiro. E é isso, estou indo aí, eu sou o performance, eu toco todo tipo de, né? Todo tipo de som de acordo com o local. E é, estamos na luta com você, um dia eu vou chegar lá, que nem você, né, amigo? Obrigado. É, e Poli, o pessoal te achar, né? No Instagram, redes sociais, fica à vontade aí para falar. Então, gente, meu Instagram é Poli Dourado, com L só, viu? Então é isso, galera, procura aí, Poli Dourado, aniversário do Pai Chola, vem! Beijo!